E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Será que esse adaptador funciona? Componente? A VGA? Vamos ver esse mistério, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos ver se... Eu tenho um monitor aqui, né? Vamos ver se esse adaptador que eu comprei da China que vocês viram no Unbox, né? Se ele funciona, né? Pra não perder o monitor. Se tem o monitor parado aí e tal, antiguinho, certo? O monitor de PC Tá parado. Você tem um adaptador. Vamos fazer, ver se o nosso Playstation derroda nele. Vamos lá? Né? Você não vai usar esse cabo tradicional que vem no Playstation, né? O cabo A V, beleza? Você vai ter que usar outro. Vamos lá? Você pode ver essas... Como você pode ver essas entradas aqui é pro componente. Que é esse cabo aqui. Né? Beleza? Cor com cor, né? Vamos lá? Verde... Azul... Esses dois aqui separados é de áudio. É, primeiro eu tenho que colocar um adaptador. Vamos lá. É uma emenda, posso dizer, né? Esse meu monitor, ele tem entrada de áudio. Então, vamos ligar nele, né? Aqui. PS2, O componente. Vamos ligar ele aqui no adaptador. Pode ser que qualquer uma das duas você pode estar ligando. Não tem problema. Vamos, filho. Então, vamos mostrar aqui no monitor pra vocês, né? Um monitor normal. Tá vendo a entrada dele do lado? Aqui é a entrada VGA. E aqui do lado é a entrada do P2, né? Que é o... Do som, porque esse monitor aqui ele tem... Caixa de som na lateral dele. Vamos ligar ele aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Primeiro o P2. Vai ter que ver também. Não, tá difícil. Vai parar não. Aí, está ligado o P2. Lá da parte. Deixa eu virar aqui, que dá pra trabalhar esse negócio aqui. Pararam. Faz espaço aí pra ligar aqui. Isso. Vamos estar engatando aqui o bicho. Certo. Depois engatar. Vamos ligar aqui na tomada, né? Deixa eu pegar aqui na lateral. Colocar aqui na tomada. Agora vamos... Olha aí. Deixa eu apagar aqui a luz aqui. Espera aí. Deixa eu apagar aqui a luz aqui. Deixa eu ver. Está dando. Oh! Funcionou, hein? Ah, passou aí. Vai, deu certo, hein, pessoal Beleza? Ah Uma dita Ele não vai funcionar em todos os monitores Esse adaptador, hein Esse foi o único monitor meu Que conseguiu fazer a transmissão da imagem Né Eu tentei em outros monitores E não deu certo Beleza? Se você gostou do vídeo aí, dá joinha Compartilhe o seu no canal, hein É, nóis, nóis Foi Vai jogar aqui um pouco, hein, meu Aproveitar Vai, filhão Vamos ver esses caras aí Vai, filha A pessoa não tem A pessoa não tem Não vai detonar, meu irmão Yeah, yeah Viu o pior Uh Fui